Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou aqui galera, bem-vindos de volta a Software Inc, nosso segundo episódio da nossa série maravilhosa aqui Muito obrigado pra você que deixou aquele like, que deixou aquele comentário pedindo por mais episódios no episódio anterior, no episódio número 1 Esse é o episódio número 2 da série, e se você quiser que ela continue, por favor, continue apoiando aí a série Deixando aquele like, comentando se possível, compartilhe com seus amigos aí que também gostam do Software Inc, vai ser maravilhoso, ajuda demais a série, é isso aí galera Galera, no último episódio nós fizemos um start, foi um episódio muito explicativo, eu tentei explicar muito os passos que eu estava fazendo Assim como eu sempre tento explicar nos jogos que eu jogo no geral aqui no canal E nesse episódio, nós vamos começar... Ah galera, eu acabei não mostrando coisa Olha eu, né, olha eu, olha eu Eu não mostrei pra vocês que dá pra mudar a cor das coisas, tá? Acabei não mostrando, olha só Dá pra mudar, tá bom? Ah, depois a gente vai... Eu pretendo não ficar aqui por muito tempo, essa é a verdade Então por isso que eu ainda não ajustei cores, deixei as coisas tudo bonitinho e tudo mais Eventualmente nós vamos mudar isso, tudo bem? Ah, mas nesse episódio galera, eu parei ele exatamente aqui Porque eu quero fazer uma coisa, o que nós vamos fazer? Nossa primeira contratação O que significa mais gasto mensal, o que significa que de alguma forma essa coisa tem que se pagar, certo? Nós vamos contratar um funcionário, tá? Vou contratar um funcionário aqui Que ele tem que ter designer, tá? E... Eu gostaria que ele tivesse design de áudio Mas eu gostaria que ele tivesse áudio e mais alguma coisa Por quê? Nós não temos designer de áudio, não sei se vocês se lembram, nós não temos isso, tá? O nível de salário pode ser alto, eu não me importo, tá? Isso significa que a pessoa vai ser um pouco mais velha quando você coloca o salário mais alto É o normal da vida, né? Como você é mais novo, você geralmente tem um salário mais baixo Porque você não tem experiência e tudo mais Conforme você vai passando o tempo, trabalhando com aquela coisa, suas experiências vão aumentando, enfim, né? Acho que deu pra entender Então a ideia aqui é contratar um cara que seja especializado em áudio, tá? No design de áudio, mas que tenha mais alguma coisa, tá? Então vamos fazer essa busca aqui Eu coloquei tudo no máximo, isso aqui manda muito, tá galera? Nos resultados, então, ok? Eu vou ordenar aqui por compatibilidade, é sempre bom pegar o cara mais compatível possível com a sua equipe É bem interessante Esse cara aqui é interessante, mas ele é muito bom pra liderança, tá vendo? Eu gostaria que ele tivesse habilidades em outras áreas Por exemplo, esse cara aqui é um pouco mais interessante porque ele tem programação e tudo mais, tá? Então esse cara aqui é bem interessante, mas ele tem muito em hardware aqui Então acaba sendo um desperdício pra mim Esse cara aqui já é artista, tá vendo? Ele pode ser designer de áudio e de sistema, isso é muito bom E ele é programador, esse cara, a Pamela aqui, ela tá na nossa lista, com certeza Design de áudio e sistema, perfeito E artista, o resto é pra algum suporte ali Esse suporte aqui fica perdido, mas ok, ok A Carmen também tá Vamos ver o Elvis O Elvis é bem interessante Porque ele tem suporte 2D também pra design E ele perde um pouquinho na legislação, ok? Ok Vamos olhar esses normais aqui Deixa eu dar uma olhada, galera Será que seria o melhor aqui pra gente, tá? Esse aqui tem hardware Hardware é meio que um desperdício pra mim Vamos olhar esses que tem compatibilidade normal Geralmente eu não gosto de contratar pessoas com compatibilidade normal Eu gosto de pessoas com compatibilidade um pouco mais alta Mas nesse caso aqui nossa busca não foi extraordinária Esse cara aqui é bom, tá? Maria Smith Maria Smith, bem interessante Áudio 2D e arte Arte de áudio também Bem interessante pra gente Eu quero compatibilidade melhor Eu quero compatibilidade melhor Isso aqui significa sacrificar algumas habilidades de alguma forma Esse aqui é o melhor que nós temos, né? 2D e áudio Programação Tudo mais É, esse cara aqui Tá, a Sue Wells É ela Uau, 50 anos de idade Oh crap Oh crap Isso aqui é áudio e sistema, né? E é 48 anos de idade Mas ganha mais Áudio hardware não me interessa Áudio 2D Mas não tem programação Ok Ah, vamos com esse... Cadê? A Sue Wells aqui mesmo 50 anos Não é o ideal Mas ok Contratar Quero contratar a Sue Wells Definitivamente quero E eu já vou aqui imediatamente na Sue Wells E vou colocar o cargo dela Alterar cargo Ela vai ser... Ela não vai trabalhar no serviço Tá Design, programador e artista Porque ela tem um pouquinho de cada aqui Tá vendo? Principalmente na parte do design Isso tá ok Ok, ok, ok Lembrando que esse... Eu tenho o design de áudio ali Tá vendo? Então era muito essencial Que nós tivéssemos uma pessoa Que fosse mais especialista Que em áudio Que era o que tava faltando pra gente Então, ok Ela já está contratada Ela já está no time Deixa eu atribuir Essa cadeira aqui pra ela Tá Vou atribuir aqui pra Sue Wells Ah, e uma coisa também Que eu quero fazer, galera É o seguinte Vou vir aqui Eu vou vir em detalhes E eu vou mudar O nome dela O Eris Aqui, alterar o nome Isso aqui na verdade Vai ser a Tigres Minha primeira funcionária Meio velhinha Mas tudo bem Ainda bem que ela não tá ouvindo isso Ok Porque não sabe Tigres é minha esposa Tá, galera Beleza Então tá aí Então agora nós temos Esse custo adicional Aqui na nossa empresa Tá Nós chamamos o cara de TI E chamamos, né Então perfeito Ok Legal, galera Então amanhã Ela já vai vir E já vai começar a trabalhar Nisso aqui Então vamos passar o dia Ela já chegou Tá Aliás, ela vai chegar daqui a pouco Ela chega às oito também Nós temos Obrigatoriamente Que fazer Nossa Nossas tarefas agora Assets de jogo Talvez Isso aqui precisa de arte Ninha de comando Acho que isso aqui é um pouquinho melhor Vamos pegar esses dois trabalhos aqui Perfeito Um vai pagar e o outro vai ficar no lucro E a gente vai continuar fazendo uma graninha aqui Tá, galera Então beleza Agora que tem mais de uma pessoa Reuniões Tá vendo Isso aqui eu falei pra vocês que era bem importante Ok Vamos desenvolver isso aqui Vamos desenvolver isso aqui Aumentar um pouquinho a prioridade Aumentar um pouquinho a prioridade Olha como vai rápido agora Vamos conseguir entregar hoje Tá Essa aqui é a enorme diferença Perfeito Vamos promover 95% Tá maravilhoso Outstanding Certo Ok Maravilhoso Ok Vamos promover Vamos terminar Perfeito Outstanding também Então olha só Viu como o boost de reputação é gigante Então por isso Que vale a pena você pegar um contrato Num dia Num mês E devolver ele E terminar ele naquele mesmo mês Dá um boost bem grande pra gente Tá bom galera Eu vou fazer isso mais umas duas vezes E eu já volto com vocês Tá Ok galera Olha só Eu fiz aqui algumas vezes Pra falar a verdade As coisas não estão indo maravilhosamente Da maneira que eu gostaria Mas eu chamei vocês aqui Pelo seguinte Aconteceu uma coisa bem interessante O Aka Ele acabou De evoluir Eu posso educar ele Eu posso melhorar ele Em alguma coisa E a coisa que eu vou melhorar ele aqui É justamente na parte do multitasking Que é o que eu estou fazendo Neste momento Tá bom galera Eu vou contratar Mais dois trabalhos aqui Os trabalhos começaram a ficar Difíceis Tá Não 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 estão sendo trabalhos fáceis Eu vou pegar esses assets de jogos aqui Se bem que o Aka Ele vai ficar fora Deixa eu ver se não seja uma boa ideia É Nós não vamos pegar nada na verdade Vamos pegar um Um só Um só Isso aqui Ok Vamos aceitar esse trabalho aqui Aplicação logística O Aka Ele vai ficar fora no mês No amanhã Então é melhor que eu Trabalhe só com um contrato aqui Tá bom E eu vou fazer uma coisa diferente Aqui também Deixa eu olhar como é que está O estado dos computadores Uau Está terrível 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 Vamos chamar A limpeza E o suporte TI Aqui rapidinho Para dar um jeito nisso aqui Olha que eles vêm rapidinho Perfeito Oh crap O computador dela Não foi Arrumado O computador dela Não foi arrumado Que porcaria Não era isso que eu queria Cara Ela fica estressada Com dois Negócios Só para fazer Sério isso Está zoando né Está zoando Ok Um ponto dia Agora o Aka chega Deixa eu chamar o cara Da Não Não adianta Oh crap O computador dela Vai estar Não O computador dela Está arrumado Ok Agora o Aka E ela vai chegar Tomara que eles terminem Isso aqui rapidinho Reuniãozinha Rapidinho Ok Vamos promover isso aqui E entregar Infelizmente não vai me dar A quantidade de estrelas Que eu gostaria Afinal de contas Eu peguei isso ontem E agora galera É o seguinte Eu vou vir aqui Em gerenciamento de serviços E eu vou contratar Uma Where is the Cadê? Aqui Recepcionista Tá E essa recepcionista Ela vai entrar aqui Às 10 horas da manhã Por que? A recepcionista Ela vai Possibilitar Que pessoas Outras empresas Venham aqui E começam a nos fazer Ofertas de trabalho Vocês já vão entender Como que isso funciona Mas é um jeito Bem interessante De se jogar Esse jogo aqui Tá bom Vamos esperar o dia passar Nós estamos trabalhando Ali no ACoS Temos que fazer Várias interações De design ainda Então fica tranquilo Galera que vai demorar Cara Ela se estressa Muito rápido Why? Por que você está Se estressando? É agradável E tranquilo Ele gosta da sala Mas está se estressando Muito rápido Como? Como você está estressado? Você tem 50 anos? É isso? Você está fazendo Muita coisa? O que eu vou fazer? Eu vou alterar Seu cargo Eu vou tirar Programação Por enquanto Ok É isso Sinceramente Para mim Não faz muito sentido Inclusive Pediu um aumento Ali já Obviamente Eu não vou dar Esse aumento Todo que ela está pedindo Um pouquinho De aumento Só Isso por enquanto Está ok Perfeito Vamos começar o dia Agora lembrando Que nós temos A recepcionista Galera Deixa eu pegar Mais um sistema Embarcado aqui Para a gente Brincando Brincando com eles Com esse negócio Aqui vai ser bem Importante a gente ter Vamos ver se ele ficou Menos estressado Dessa vez No final do dia É com um trabalho A mais Ela fica tranquila Perfeito Uma coisa importante Que eu acabei Não colocando Aqui nas ofertas Eu quero somente Oferta de design Por favor Espero que apareça Oferta de design Para mim Vamos entregar isso aqui Outstanding Um pouquinho de reputação Isso está ok Não vai ser o suficiente Para a gente ganhar dinheiro Mensalmente Mas pelo menos Nós não estamos Perdendo dinheiro também Cara Tem alguma coisa errada Não é possível Não é possível O horário de trabalho Tudo mais Está bem Normal Ela ficou estressada Ok Vamos fazer Pegar mais uma Aplicaçãozinha Aqui para fazer Poderia ser Assete de jogo Poderia Isso aqui Requer muita coisa Para se fazer Acho que isso aqui É melhor 30% de progresso Ok Vamos desenvolver A gente vai fazer Mais de 30% De progresso Obviamente Vamos promover E vamos entregar Outstanding Estrelinhas Reputação aumentando Conforme a reputação Vai aumentando Mais trabalhos Vão aparecer Para a gente A ideia é essa Deixa eu ver Se tem alguma outra Coisa pequena Aqui Vamos pegar Esse asset Aqui Vamos ver Se a gente consegue Fazer rapidinho Oh caramba Você não deveria ter feito Essa reunião Vamos desenvolver Isso aqui O asset de jogo É bem rapidinho Vamos promover E vamos entregar Outstanding Reputação aumentando 3 asset de reputação É a margem Que nós queremos Aqui Foi embora Perfeito Vamos passar o dia Como é que está O estado do computador Está ok ainda Próximo dia Vamos pegar mais um contratinho Tem asset de jogo Tem um mais difícil De fazer Tem um barcado 86% Vamos pegar ele aqui A prioridade dele Perfeito Oh crap Fiz um design gigantesco Ali do negócio Por enquanto Ainda não apareceu Nenhum serviço Para a gente Está vendo Que é ruim Outstanding Reputação está subindo Eu precisava de mais uma Estrelinha de reputação Mais uma estrelinha de reputação Seria o ideal Como é que está O estado do computador 82% 77% Acho que hoje Eu já posso chamar Alguém para trabalhar Não Ainda não Ok Vamos passar o dia Tranquilo Ganhamos um pouquinho De dinheiro só Vamos ver aqui Eu tenho esse asset De jogo Está ok E acho que isso Ah vamos pegar Esse sistema embarcado Aqui também Fazer uma grana Apesar de nós funcionar Estar ficando estressado Mas nós precisamos Fazer grana Desenvolver Desenvolver Ok Vamos promover Isso aqui E entregar Volta isso aqui agora Vamos Não análise Não análise Sorry Quero promover E entregar Análise faz parte Também do processo De desenvolvimento de software Não apareceu nada Mas nós estamos com 3 estrelas Quase 4 estrelas 3 estrelas e meia Isso é muito bom Nosso aqua oeste Está saindo E a gente está em 81 Perfeito Ok Vamos passar o dia de novo E é isso galera Eu vou continuar Oh caramba Eu esqueci de chamar O técnico Vamos tentar chamar aqui Limpeza e técnico Ok Ah Eu vou continuar Esse processo aqui Até aparecer Um certo trabalho Aqui para a gente Uma festa de trabalho E eu volto com vocês Um segundinho Ok galera Olha só o que aconteceu Nós já estamos aqui Em fevereiro de 82 Muito tempo já passou Na terceira iteração Do design Do nosso sistema De sistema operacional Eu acho que vai demorar Um pouco mais Do que eu gostaria Uma das coisas que eu fiz Foi demitir a antiga Tigris E contratei outra Porque a antiga Estava super estressada Estava Enfim Avacalhando o negócio E nós vamos continuar Aqui Tá galera Vamos continuar Neste momento Eu parei Pelo seguinte Chegou algumas ofertas Interessantes de trabalho Porque nós temos Quase 4 estrelas E mesmo Quase 5 estrelas Aqui Tá vendo Então eu preciso Fazer alguns designs Aqui Qual que é a sacada Galera Esse design aqui Por exemplo Tá Eu tenho que fazer Um software de escritório Design de software de escritório Ele vai me dar 33 mil por mês E mais ele vai esperar Só em 84 O que que significa Que por mês Até eu entregar isso aqui Isso aqui vai me dar dinheiro Então é bem interessante A gente manter Vamos aceitar isso aqui E eu vou aceitar Esse outro aqui também Porque esse aqui Vai esperar em 83 Outubro de 83 Esse outro Expira 4 Outubro de 83 Também Vamos pegar esse aqui Que é um pouco mais Dá um pouco mais de dinheiro E basicamente É um projeto de design também Então vamos aceitar Esse aqui Isso aqui Eu vou colocar um pouquinho mais De ênfase Nesses contratos Tá E agora galera Nós vamos trabalhar Com neles basicamente Vou colocar até mais Aqui um pouquinho Eu quero fazer a primeira Iteração dele rapidinho Tá Agora a sacada Que eu quero que vocês venham É isso aqui Olha a quantidade de dinheiro Que eu tava fazendo por dia 5 mil 2 mil 6 mil Dependia quais tipos de trabalhos Eu terminava no dia Olha só no próximo dia Quanto de dinheiro Nós vamos fazer Tá bom Olha só galera Olha só Vamos passar aqui O dia 52 mil Certo Então agora O que que acontece Nossa Nossa empresa Ela começa a ficar Autossustentável Agora as coisas Começam a ficar Interessantes Tá Agora as coisas Começam a ficar Interessantes Agora eu posso Inclusive contratar Mais pessoas Nós vamos precisar De programadores Talvez eu devesse Contratar algum programador Que também seja bom Em design Se não me engano O meu cara Não é bom De programação Em áudio Tá Então é o primeiro É o primeiro caso Nós temos que Dar uma olhada Contratar pessoas Para áudio Eu vou chamar A limpeza E o suporte Tem aqui Para arrumar Essas coisas Vamos passar o dia Detalhe que Eu estou ganhando Reputação Por estar fazendo Isso aqui Detalhe é isso Então olha só Mais grana 52 mil Tá vendo Então isso aqui É maravilhoso E qual que é a sacada Disso aqui Uma vez que Essas coisas Estejam prontas Vocês já vão entender Olha só Eu só preciso Que uma dessas coisas Que fique prontas A primeira interação Fique pronta Repara Tem 18 meses Sobrando isso aqui E 30 meses Desses aqui Tá vendo Vamos lá Vamos para o próximo dia Ok Estou ganhando dinheiro O dinheiro está subindo Que é maravilhoso É um jeito de Financiar Nosso jogo No início Basicamente Você precisa de reconhecimento Para você pegar Bom 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 serviços Boas ofertas De serviço Ok Vou passar mais uma vez O dia Eu deveria estar Fazendo as outras salas Não vou fazer isso No próximo episódio Um funcionário Já está estressado Eu não sei Eu não sei O que está rolando Essas caras Não eram para estar Estressados assim Ele é o único funcionário De áudio Não é Com certeza Que é O Akin É ainda mais De sistema Mas de áudio É só Esse funcionário Estressado Aqui Yeah Ok Deixa eu olhar Uma coisa Dos meses de julho Isso aqui está ok Isso aqui está ok Isso aqui está ok Não tem nada Errado não Funcionário Continua estressado Cara Por que Que esse funcionário Está se estressando Tanto São só Três tarefas Não é para estar Estressado Estou estressado Então vai embora Vai Abra casa Deixa o Aka Trabalhando aqui Que vai dar melhor O Aka não se estressa O Aka é de boa Está quase terminando O sistema aqui Enquanto isso Nós estamos fazendo O nosso também Está vendo Essa é a sacada Ó Esse aqui já foi Já fiz a primeira interação Então agora eu pauso ele Deixo ele gerando dinheiro Para mim E é isso Maravilhoso né Muito bom Agora o nosso funcionário Vai chegar Sem estresse Sem muito estresse Espero Provavelmente ele vai terminar Isso aqui primeiro Efetividade Funcionário contra a estressão Vou Cara Eu vou contratar também Tá Nós vamos contratar Pessoa da limpeza Pessoa do suporte Para chegarem Mais cedo No nosso trabalho E arrumar as coisas Que tem que arrumar Tá Isso vai ser importante Para a gente Assim eu não tenho Que ficar chamando E as pessoas não trabalham Isso aqui eu posso pausar também Pronto Ok Agora somos autossuficientes Podemos focar No nosso sistema operacional Galera É muito interessante Isso aqui Ok Um empregado Saiu de De férias Tranquilo Pessoa veio aqui Arrumou tudo Maravilhoso E agora nós vamos Para a quarta interação Do nosso sistema operacional Quarta e última Basicamente Se não me engano Acho que é a quarta e última Galera Eu vou encerrar Esse episódio Aqui No próximo episódio Nós vamos alugar As demais salas Contratar mais funcionários Eu preciso de mais Três funcionários Pelo menos Eu vou contratar Mais dois programadores E uma pessoa Para suporte Vocês vão entender Como que isso vai funcionar De antemão Eu agradeço demais A presença de todos vocês Aqui Agradeço demais O apoio Que vocês estão dando Na série E espero Que vocês tenham entendido Aqui A estratégia Tá bom Nosso sistema operacional Vai ser um pouco mais tarde Do que eu gostaria Mas tudo bem Tudo bem Não está tão terrível Se não Meu nome é Waco Aquele abraço Até mais Tchau